Olha, é difícil eu te falar, te dar uma explicação nisso, né? A gente sabe disso que vem acontecendo, a gente é ciente, principalmente no segundo tempo. É uma coisa que temos que corrigir, não sei se é entrar mais ligado, mais motivado, porque dá aquele relaxamento no intervalo de 15 minutos, mas é uma coisa que a gente tá ciente, que a gente vai procurar trabalhar, não só o sistema defensivo, mas todos os jogadores, tentar entrar mais pilhado, mais ligado, para que isso não ocorra mais. Plínio, uma boa partida, um bom jogo do Botafogo, primeiro tempo quase perfeito, comandando e tomando todas as ações do campo, isso reconhecido até pelo próprio adversário, mas aquela coisa, criou quatro ou cinco possibilidades, não matou, o adversário teve duas oportunidades, foi lá e resolveu a fatura. Tudo bem, jogar no Morumbi contra o São Paulo, enfim, tem toda a coisa da lógica, mas podia ter sido diferente, e é exatamente aí que eu acho que tem que incomodar, a gente tem que se sentir incomodado, porque dava para ganhar. Sim, esse é o sentimento nosso, acho que acabou a partida ali, todos nós saímos no sentido que podia ter sido melhor o resultado, pelo que a equipe apresentou, o que criou, acho que nem foram chances tão desperdiçadas, que duas bolas na trave ali, pode-se considerar uma falta até de sorte, acho que o jogo seria totalmente diferente, se uma delas pelo menos já entrasse, teve o lance do Willian ainda, que se não pegou com o pé, então criamos bastante, acho que a gente não foi lá para marcar, a gente foi sim para enfrentar de igual para igual, conseguimos fazer isso, infelizmente nesses lances a bola não entrou, mas a gente sai com esse sentimento que poderia ter saído com algo melhor lá, ter trazido pontos para Ribeirão, mas é aquela coisa, não podemos deixar se abater por esse resultado, o campeonato agora simbolou de novo nossa chave, e já temos um compromisso muito difícil sábado, agora é levantar o ânimo do grupo todo, que a gente tem que buscar a vitória dentro de casa. Prínio, primeiramente, boa tarde, falando das próximas partidas, das próximas quatro partidas, três são aqui no Estádio Santa Cruz, qual a importância dessa sequência para o Botafogo na competição? Olha, vai se chegando em uma fase final de campeonato, de fase de classificação, então esse fator casa é muito importante, a gente tem que fazer esse dever de casa, para recuperar esses pontos que a gente perde fora, consequentemente a gente perdeu por um grande aqui dentro, que é o Palmeiras, então esse fator casa é muito importante, a gente conta com o apoio do nosso torcedor, porque se a gente pontuar aí nesses jogos que tem em casa, conseguir essas vitórias, a gente está praticamente classificado, como se diz, então esse fator casa tem que prevalecer aqui dentro para a gente. Falando na relação fazer e tomar ou não tomar gol, o quanto o time está ligado nisso, considera isso importante, vendo que nesse momento o Botafogo tem a mesma pontuação que o RB, e ali no critério desempate o saldo de gols conta muito, o quanto o time se liga nisso, pensando nesses próximos adversários, nesses jogos dentro, fora de casa? Olha, a gente fica atento a todos os critérios, tem o número de vitórias, depois o saldo de gols, e a gente tem que se ligar dentro de casa, principalmente a gente ali atrás se preocupa em não levar gols, infelizmente a gente está levando todas as partidas, mas tomara que isso agora possa mudar, principalmente nesses jogos dentro de casa, que fazer prevalecer esse campo, esse mando de campo, e claro que a gente sempre não tomar gol, a gente está mais perto da vitória, então acho que a gente vai ficar mais atento nisso, corrigir os erros que vêm acontecendo, mas é um momento bom, o Botafogo veio evoluindo desde a primeira partida, então a gente é tentar manter isso sempre na crescente, que com certeza as coisas boas virão aí nesses jogos dentro de casa. Para finalizar a minha parte, só desculpe voltar a questão da síndrome da volta para o segundo tempo, entre o primeiro e o décimo segundo minuto, tem sido fatal para o Botafogo, com ênfase entre o quarto e os seis minutos, foram vários gols, um aos quatro, outro aos cinco, outro aos seis, enfim, essa não é só uma questão de entrar ligado, passa também por uma questão tática, porque às vezes aumentando, subindo a linha, logo no comecinho, você empurra o adversário para trás e corre, menos risco. Vocês todos, inclusive a comissão técnica, já entenderam que não é só coincidência, é um fato recorrente, e que precisa ser corrigido o mais rápido possível, Clino, ou ainda está só naquela, ah, não, pô, aconteceu, vamos tentar não deixar acontecer? Não, nós temos consciência que os gols foram levados nesses minutos iniciais de segundo, e com certeza a comissão vai passar para a gente, mas a gente já tenta, já está atento nisso, nós atletas já conversamos sobre isso, que a gente tem que fazer algo diferente, principalmente no início do segundo tempo, para isso não ocorra mais. Então a comissão, os atletas estão todos ligados nisso, todo mundo já está ciente disso, e a gente vai corrigir isso com certeza no próximo jogo, que vai vir um time, tomara que não leve o gol no começo do segundo tempo. Clino, para encerrar a minha parte, foram duas derrotas, duas vitórias, e agora mais uma derrota contra o São Paulo. O que falta para o Botafogo embalar de vez no Paulistão 2018? Olha, acho que a gente já estava embalado, duas vitórias consecutivas, você perder para o São Paulo, lá no Morumbi, acaba querendo ou não, é um resultado normal, mas a gente segue aquele sentimento que poderia ser melhor pelo que a equipe apresentou, mas acredito agora que a gente tem uma sequência muito boa dentro de casa, se a gente conseguir fazer o dever de casa, a equipe se embala, e consequentemente a classificação vem, aí sim a gente entra forte em uma fase de mata-mata, mas agora a gente focar nesses confrontos dentro de casa, que é muito importante para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí